Depois de mais uma pequena ausência no meu canal, para falar sobre futebol e vocês sabem o porquê da minha ausência, passei por uma cirurgia e tive também o plano de recuperação, o que não me deixou conseguir fazer vídeos aqui para o meu canal Joga Simples no YouTube. Estamos de regresso e hoje, que aproveitei para gravar para o YouTube, tive uma consulta no dentista, o que eu tenho esta parte esquerda toda dormente, mas mesmo assim tinha que fazer o vídeo porque a Benfica jogou ontem frente ao PAOC, perdeu o jogo, está fora da Liga dos Campeões e é realmente um rumbo para os objetivos da direção, do treinador, dos jogadores e dos adeptos que acreditavam que o Benfica iria entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas para isso tinha que passar o PAOC e os dois jogos com o Krasnodar morreu ontem à noite frente à equipa da Bell, o PAOC. Então aproveitei para lançar hoje um vídeo e falar sobre esse momento, até porque sexta-feira começa a Liga NOS e o primeiro jogo será o Benfica frente ao Famalicão. Falar um bocado sobre o jogo, os aspectos táticos, técnicos, psicológicos, talvez físicos, sobre aquilo que se passou dentro de campo, a equipa do JJ e a tal famosa, milionária equipa que iria conquistar a Europa por aí fora. Portanto, nem tudo aquilo que se pinta é o que se parece, nem tudo o que as televisões falam é a realidade, nem tudo o que aparece nos jornais também faz parte da realidade. Eu sou uma pessoa muito pragmática, vocês já sabem que eu procuro sempre o equilíbrio. Na Twitch, na minha plataforma, onde eu faço as análises e quem me segue sabe a minha forma de ver o futebol, não sou um adepto sonhador, eu não crio a expectativa, a expectativa cria-nos por vezes a desilusão, então mais vale criar a esperança do que a expectativa. E tudo aquilo que se pinta, não só nas televisões, redes sociais, eu não vou atrás desse engajamento, dessa onda, porque depois é muito difícil vocês encontrarem razões para aquilo que se passou ontem à noite. Benfica que perde frente ao PAOK, está fora da Liga dos Campeões, é uma catástrofe, é um tsunami, é um terremoto, é realmente muito mau, não só para os adeptos benfiquistas, mas como para a direção que apostou no treinador JJ e também até à data 80 milhões investidos nesta equipa do Benfica e perspectivando que o Benfica está no mercado à procura de mais um 8, um ponta de lança e uma alternativa à defesa central. Muitas dúvidas pairam no ar, ou seja, como é que o Benfica, uma equipa como o Benfica que está fora da Liga dos Campeões, deixou fugir 40 milhões ontem à noite, porque era dinheiro que entrava nos cofres do Benfica, se o Benfica entrasse na fase de grupos e 40 milhões que o Benfica estava à espera de encaixar nos seus cofres, apenas voaram ontem à noite. Não sei como é que vai ser o plano financeiro do Benfica, eu sempre disse que o Benfica não estava tão bem financeiramente como as televisões, os jornais e as pessoas nas redes sociais assim o pintam, não é? Não estou aqui para falar do novo banco, não estou aqui para falar da linha de crédito da Caixa Geral de Depósitos que serve para despesas correntes, não vou falar sobre isso, aquilo que o Benfica perspectivava acaba por não acontecer, delegando a equipa de JJ para a Liga Europa e vocês sabem que as receitas para a Liga Europa não se comparam às receitas para a Liga dos Campeões. O Benfica num 4-1-3-2, Weigl era o homem que jogava à frente da linha de 4 e depois a número 8, Tarab, na esquerda cebolinha, na direita tivemos Pizzi e Pedrinho no apoio a Seferovic. Há dois anos que eu ando a falar sempre a mesma coisa, a carregar sempre na mesma tecla e não falando dos comportamentos coletivos da equipa do Benfica, as rotinas ofensivas no processo com bola ou o comportamento defensivo da equipa sem bola, vocês já sabem a forma de como o JJ coloca as suas equipas a jogar, mas claramente há dois anos que eu ando a falar na mesma tecla, Tarab, não é jogador para o Benfica, nunca foi, nunca será e o Benfica precisa realmente de um 8 para esta estrutura tática e estes comportamentos, o Benfica precisa de um jogador mais intenso, mais posicional, mais agressivo no processo com bola e no processo sem bola. Tarab para mim foi dos piores jogadores em campo, tem sido uma desgraça no processo sem bola, mas na opinião pública Tarab é bom jogador porque nas estatísticas nós nunca temos perdas de bola nem recuperações de bola, por isso essas estatísticas não contam, contam os passos acertados, o número de passos longos e curtos, os remates à baliza, ou seja, o processo ofensivo está em cima de Tarab, mas o processo sem bola nunca está em cima de Tarab. Outra situação é Seferovic, é curto para a frente de ataque do Benfica, o peso que Seferovic estava a dar ontem era curto e antes do golo do Paok, eu tinha afirmado na minha rede social, no Twitter, que o peso ofensivo de Seferovic é tão curto que o Paok num contra-ataque, numa transição para contra-ataque ou numa bola parada poderia marcar o golo e pôr em causa a passagem do Benfica para a próxima eliminatória. O Benfica curto na ligação do número 8 e no seu ponta-de-lança e em termos defensivos o Benfica também não estava bem coordenado, ou seja, o André Almeida que já não tem a predisposição física de acompanhar o processo ofensivo e depois na colocação do seu posicionamento, ou seja, atacar a zona no seu espaço defensivo, Grimaldo não esteve tão bem naquela aproximação a Zipkovic no 1 para 1, na abordagem defensiva, sabendo que Zipkovic vem para dentro e Grimaldo conhecia bem e conhece bem Zipkovic, sabendo que o jogador vem para dentro para fazer o remate, a abordagem ao lance da Grimaldo também não esteve muito bem. A linha defensiva coordenada em linha ainda não está bem patente, JJ falou sobre isso, mas isto vale de tudo, vale de tudo e vale de nada, quando o mais importante era que o Benfica tivesse ganho ao PAOC, independentemente se jogasse bem ou mal. Um dos apontamentos que eu também falo sobre aquilo que fez com que o Benfica não vencesse o jogo foi realmente o seu processo ofensivo, a organização ofensiva, quando o PAOC colocou uma linha de 5, linha defensiva de 5 e à frente uma linha de 4 e o Benfica nunca soube penetrar essas duas muralhas para chegar ao golo. Claro que o Benfica teve oportunidades, o remate de Pizzi na bola parada ofensiva que foi oposto, o remate de Cebolinha na segunda parte para uma grande defesa de Zipkovic, Ceferovic teve dois lances dentro da área, no jogo mais aéreo, no cabeceamento, o que não conseguiu dar aquilo que a equipa de JJ precisava, que era o golo, e se o Benfica tivesse marcado primeiro, claramente com o PAOC, depois teria que mudar a sua estratégia. Vale o que vale, era um só jogo para definir a próxima passagem na Liga dos Campeões, queria jogar frente ao Krasnodar, vale o que vale, jogar bem ou jogar mal, o mais importante era que o Benfica vencesse a partida e não conseguiu vencer, falta de competência para a equipa do Benfica. O que é que isto pode dizer? Pode dizer que os objetivos da direção é algo que falhou, os objetivos de JJ é algo que falhou e os objetivos dos jogadores que vieram jogar para o Benfica, caso de Vertogen, Cebolinha, o Walt Smith que estava a pensar jogar numa Liga dos Campeões, o próprio Darwin que vem para o Benfica para jogar uma Liga dos Campeões, vem agora o processo desportivo a ficar de fora. A direção vai ter que se defender, temos eleições agora em Outubro sobre o Benfica, não sei quais serão os objetivos nem o projeto de Luís Filipe Vieira, tem uma oposição que cada vez mais cresce e com esta derrota na Liga dos Campeões mais vamos ter ondas crescentes em relação à atual direção do Benfica. E eu costumo dizer, e ontem à noite disse, o Benfica ontem perdeu e foi uma derrota de todos, uma derrota da direção, uma derrota do treinador e equipa técnica, uma derrota dos jogadores, uma derrota desportiva e principalmente uma derrota financeira.